Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, hoje dia 21 do 322. Vamos lá então para o nosso fechamento diário, meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Para você que não conhece ainda meu trabalho, eu tenho um grupo fechado, onde eu fico fazendo análises o dia todo. Também tem a sala de day trade, onde eu faço recomendações day trade. Tem um grupo de swing trade, onde eu fico fazendo estudos e mais estudos o dia inteiro, então tem conteúdo para todo mundo. Se você não faz parte ainda, venha fazer parte, aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Ou manda mensagem lá no meu privado, seja no Telegram, Instagram, no Twitter, no WhatsApp, que eu tiro qualquer dúvida que você tiver, beleza? Vamos lá então pessoal, EWZ fecha em alta de 2,60 hoje, uma alta firme, abriu em gap de alta e continuou. E o que nós temos aqui no EWZ é uma continuidade alta muito bacana, está rompendo uma região de resistência bem legal. Então se depender do EWZ, nosso Ibovão tem espaço para subir, tem espaço para subir. Se nós traçarmos aqui a retração, o alvo desse movimento inteiro, o mercado cravou no 111 hoje. Se amanhã conseguir confirmar esse movimento do 111, a gente olha lá para os 39,58. Então bem bonita essa movimentação do EWZ. O SP500 bateu na região de 161 de FIB e ficou truncado o dia todo. O dia todo, amarrou muito. Hoje foi um dia difícil para day trade, justamente porque o mercado deu muito solavanco o tempo todo. DX sobe 0,26%, fez o teste de fundo, falhou, pela tendência vem buscar teste de topo aqui em cima. Então nós temos aqui uma região de resistência por cima, uma região de suporte por baixo. O petróleo sobe 8,20%, uma alta que pancada, para cima está mirando lá no 122,35, que seria a correção desse movimento de queda anterior. E o ouro sobe 0,80%. No gráfico de 60 minutos aqui, média de 200 serve como resistência. No gráfico diário, ponto é o topo anterior na região do 19,49. Acima desse nível, pivô de alta no ouro. Falando agora do nosso mercado, Ibovespa fecha em alta de 0,73. Quero chamar a atenção, pessoal, que o mercado brasileiro, eu já venho falando dessa lateralização há muito tempo. Mas agora eu quero dar uma ênfase maior ao alargamento que nós estamos trabalhando aqui no Ibovespa. O que é o alargamento? Topos cada vez mais altos e fundos cada vez mais baixos. Então, por enquanto, estamos aí com três toques embaixo, três toques em cima. E aí fica a grande dúvida se o mercado vai conseguir romper esse topo anterior. Vamos olhar para o OBV. O OBV não indica esse rompimento, o volume não indica esse rompimento e o IFR também não indica esse rompimento. Então, pensando que nós ainda estamos em uma figura de congestão, a tendência maior seria continuar dentro desta tendência. Isso quer dizer que o mercado amanhã vai cair, que a gente vai visitar 112 mil? Não é isso, mas o fato é que nós trabalhamos aqui em uma região propícia, sim, a topo. Afinal, nós já seguramos uma vez, duas vezes, três vezes aqui embaixo. E em cima agora nós estamos em uma vez, duas vezes e a terceira vez agora. Então, é fato que nós estamos em uma região de resistência? É esperado uma região aqui, uma pressão vendedora? Ainda não apareceu. Então, fica a grande dúvida aí para os próximos dias aí se o mercado vai conseguir romper essa região desse alargamento para cima. E aí, assim, o nosso mercado teria espaço muito grande para, assim como lá o EWZ, desenvolver um movimento de alta, mirando aí a região do 119,300. Beleza? Então, é isso daí que nós estamos trabalhando. O DI, pessoal, sobe 0,76 hoje. O DI faz uma leve correção em relação ao movimento de queda anterior. No gráfico de 60 não consegue passar de 72, para baixo segue mirando a média de 200 períodos. O IFNC sobe 0,83%, para cima está mirando o topo anterior. O materiais básicos, esse aqui, deixou um sinal feio. Por quê? Porque ele bate de novo na região do 111 do pivô grandão, que é esse pivô aqui. E pela terceira vez tenta romper essa região do 6,788 sem sucesso. Sem sucesso. Então, amanhã, se perder a mínima de hoje, abre, sim, uma possibilidade de venda de risco, mirando as médias no gráfico diário. Small cap sobe 0,31 e está mirando a região do 115,80. O dólar futuro hoje cai grandão, 1,76. Para baixo está mirando a região do 4,882, que a gente já vem falando há tanto tempo, que se perdesse essa região do 5,029, o mercado miraria nesse nível. E está indo. Está indo. É para lá que mira e bô. O índice futuro sobe 1%, está ali na parte alta da congestão, né? Diferente do Ibovespa, que já conseguiu romper a parte alta do movimento, aqui não. Aqui o mercado está ainda dentro do range, né? Ainda está dentro do range, beleza? Então, a gente continua dentro dessa figura aqui, tá? Então, inclusive aqui no índice futuro nós temos três toques, quatro toques perfeitos nessa linha de retorno embaixo. Tá bom? Maravilha. Agora vamos falar das blue chips, Ambev. Ambev cai 0,49 hoje, né? O papel no gráfico diário tem um PC de venda, se perder a mínima de hoje, amanhã. No gráfico maior, se nós traçarmos aqui a retração desse movimento inteiro, o que que o mercado está? Na retração de fibra, logo acima tem a região do 14,5, que seria o 61,8 de fibra. Então, não descarta uma esticadinha até o 14,5, média de 72, e aí sim ali o mercado se decide. A B3 SA3 não consegue romper firme essa média de 20 no gráfico diário e chama atenção que o mercado tem aqui, nesse movimento inteiro, né? O que que acontece? O mercado, acho que dá pra gente traçar até daqui, ó. É, fica legal. Então, nós temos aqui um pivô, né, que teve tentativa de rompimento na sexta-feira, falhou no 111 e volta, e volta, né? Então, o que que acontece? O mercado está numa região de briga. Se o mercado conseguir vencer essa região de resistência da LTB e da região do 14,5, a gente olha lá pros 15,13. No mais, o mercado segue nessa briga aí. O Banco do Brasil sobe 2,05, o papel consegue romper a LTB aqui no gráfico diário, não conseguiu ainda, está nela. Se romper, o primeiro topo anterior é a região dos 37. O Bradesco fecha firme, fecha firme o Bradesco, acima da média de 200 períodos, tem esse topo aqui como resistência. Se conseguir passar dele, o endereço é lá no GAP, tá? O endereço é lá no GAP, tá bom? Tá ali, endereço é lá no GAP, ok? A Itaúsa sobe 2,5, tá lá rompendo o topo anterior, pra cima tem o 11. O Itaú rompe essa LTB e tá ali no topo anterior. Chama atenção que assim como o Ibovespa, aqui o IFR tá dando divergência, o volume está fraco. E vamos olhar o OBV. Ah, o OBV foi, ó. O OBV tá dando autorização pra esse movimento, tá? Tá dando autorização. Então, se o mercado conseguir firmar esse movimento acima dos 27, 27,5 tá bem ali, 28,5, tá? Não demonstra sinal de cansaço ainda. JBS, nada pra fazer. O papel tá olhando pra cima ali, tá mirando lá no GAP. Ó. Tá olhando lá pro GAP, tá? E no mais, nada pra fazer. Magazine Luiza caiu 1,72, tem um PC de venda pra amanhã, se perder a mínima de hoje. A Petrobras, papel acelera, né? Segurou bonita ali na região do 30,10, deu uma acelerada hoje. E agora o que nós temos aqui, pessoal? Uma retração do movimento anterior de baixa, né? Olha lá. O mercado tá corrigindo o movimento anterior de baixa. Então, cravou no 32,05 aqui no 50% de FIB, mas acima tem um 32,65 como resistência. A Localiza, caiu em 10%, lembra do pivô de alta aí, tem que romper o 56,76 pra andar. A Vale, papel tá olhando pro 101,20, tá? Tá olhando pro 101,20. Me chama atenção esse FR no gráfico de 60, tá ali pedindo uma correção, pedindo uma correção. E aí vamos ficar de olho se realmente o mercado vai dar essa condição. E a WEG, fazendo uma correção, o ideal é que amanhã corrija de novo. Só que aí amanhã fique pra cima do 32,70 pra deixar o 9,3 de compra pra quarta-feira. Aí vai ficar legal. Falando agora dos pedidos da galera ali do grupo, Marcelo pediu a Fleury. Fleury, no gráfico diário, segue mirando 15,85. Não mudou muita coisa aí não, tá? O papel tá fraco mesmo, com um mercado forte. Qualicorp, o papel tá de lado, consegue fechar acima das 7,2 no gráfico de 60. Agora é vencer 15,20 pra poder mirar de novo lá no 16,14, tá? PSS-A3, papel bateu na LTB na média de 20 centímetros. Amanhã se perder a mínima de hoje é um PC de venda. E no gráfico de 60 minutos tem que não só vencer essa média de 200, como o topo anterior também. BB Seguridade, papel segue forte aí, romper esses índices 3,75, qual que é o cenário ideal aqui. Inclusive eu já falei isso em análises durante o dia lá no grupo fechado. Se você não participa ainda do grupo fechado, venha participar, aqui na descrição do vídeo tá o link. Além de ser um ambiente onde você aprende muito, você ter alguém que você possa tirar dúvidas operacionais, possa aprender cada vez mais, é muito importante, né? Então aqui o que nós temos? BB Seguridade, o ideal é que rompa, faça o pullback exatamente nesse topo, pra poder mirar 25 e 17. Vai ficar show se esse cenário acontecer. Pedido do Leandro, Ambimpar 3. Ambimpar, o papel ele segue num canalzão de baixa, não consegue desenvolver um movimento acima da média de 20 períodos. No gráfico de 60 minutos aqui nós temos um fundo anterior que serve como suporte, importante que o mercado se sustente acima desse nível, pra poder os compradores defenderem, né? Agora pra baixo, caso o mercado consiga trabalhar abaixo de 32,08, a gente mira ali no 31. A BRKN 5, no gráfico diário, trabalha um canalzão de baixa. Lembra que eu venho falando hoje, foi uma das primeiras análises do dia, né? Comentei, tinha que romper 47,68, caso contrário, tende a buscar 45,30 pra vir buscar 44,43,70. Exatamente isso que está acontecendo, né? E aí o Daniel pede a CSNA, CSNA 3, o papel cravou no 26,85 aqui uma região de resistência, sentiu a região, veio buscar as médias de 220 como suporte no gráfico diário. E agora o seguinte, não vejo nada pra fazer, o papel está bem de lado, né? A gente precisaria de um rompimento dessa região do 26,85 pra poder desenvolver o movimento. Por enquanto, ainda não tivemos. BR-SR6, Banrisul, papel bateu na média móvel de 200 períodos que serve como resistência. Se romper ali, tem a região dos 10,95, chamando que seria o 111 de Fibo, tá? Só chama atenção que é a segunda vez que bate nessa região da média móvel de 200 e sente, tá? Então, uma correção aqui não seria nada assustador, beleza? Esses pedidos aí foram os pedidos do Adriano, tá? Então, maravilha, só vou ver quem caiu, quem subiu mais aqui hoje. BID caiu 8,88, que pancada! PC de venda amanhã se perder a mínima de hoje, mais 9,1 de venda. O alvo ali no gráfico de 60 minutos seria na região do 17,5 e do 17. BID 4, a mesma leitura. Dexco, bateu na média de 200 no alvo de Fib e sentiu, né? Fibonacci fazendo seu dever de casa. BR-KM5, já falei. A Pets trabalha em 1 giga alargamento faz tempo. A Suzana, que devolvida feroz deu a Suzana. Rapaz do céu, que devolvida feroz deu a Suzana. E o que nós temos aqui, pessoal? O papel sentiu a região de resistência, né? Ó, sentiu a região de resistência, fechou abaixo, anula esse movimento anterior. Isso aqui, na análise técnica, a gente conhece isso como Twin Towers, né? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Se o papel no gráfico de 60 minutos conseguir desenvolver abaixo desse 61,81, a gente mira no 60,10 e no 59. Tá? Então, tem um espaço para baixo grande aí. E no gráfico diário, a gente mira nas retrações do movimento grande, né? Que é justamente na região de 50,80, 58,30 e na região do 56,86. Beleza? Então, maravilha. E os ativos que mais subiram no dia? Petrobras, já falei. Para disparo, papel segue forte, mira na região do 37,56. O IFR já está dando divergência de baixa aqui. E o ABV, não. O ABV segue olhando para cima, o ABV segue mostrando ímpeto comprador aí no ativo, né? Então, para cima, mira 37,5. A Vale já falei, Itaúsa já falei, CSN já falei. CPL e E6 rompe o topo anterior e segue mirando 7,79. O papel segue muito forte, tá bom? Quer ter essas análises durante o pregão? Você poder pedir ali, pô, faz uma análise aí de, sei lá, o GPA3 e ter essa análise durante o pregão, não ter que esperar o vídeo de fechamento? É só você entrar no grupo fechado. Tem ali a caixinha de pedido, você vai mandar o teu pedido, eu vou mandar a análise lá. E qualquer dúvida que você tiver sobre a análise, é só perguntar. Beleza? Então é isso daí. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela paciência, pela audiência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve aí no canal. E vamos crescendo aí de forma orgânica, organizada. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu.